Aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. Boa tarde, quarta-feira. Boa tarde, Três Lagoas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa. Está começando mais um A Casa é Sua. Nós estamos chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho pela nossa TVC HD. E chegando também ao vivasso com duas transmissões de lives, lives simultâneas. Pelo Facebook JP News MS e pelo Facebook da Cultura e TVC. Você sabe que por lá é só você pegar seu celular, procurar a gente no JP News MS, procurar a gente no Cultura e TVC. curtir a nossa página, segue a gente por lá, é conteúdo o dia todo. E agora que está começando o A Casa é Sua, se aproveita, curte a nossa live, compartilha a nossa live. Compartilha a nossa live com aquela sua amiga que, assim como eu, tem o cabelo curtinho, não sabe o que vai fazer para mudar, inventa moda. E hoje eu estou no estilo, estou aqui de trança, porque esse é o tema do programa de hoje. Mário Verdant também vai chegar no estilo de trança. E eu te explico já já o porquê que está todo mundo assim, cabelo, trançado. Manda aqui no recadinho, nos nossos comentários, se você é fã de trança, se você sabe fazer trança, se você gosta do penteado. Foi o tema do Mari Help de semana passada e hoje a gente continua com esse assunto aqui, viu? Ó, se você preferir, pode mandar o WhatsApp para a gente, anota nosso contato aí no seu celular, que é o 9669-7152. E você sabe, né, que pelo WhatsApp você pode mandar nota de áudio, você pode mandar selfie, você pode mandar vídeo. São todos os nossos canais abertos para a comunidade, para você interagir aqui comigo, aqui com a gente, de casa para a sua casa, viu? Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro. É dia do nosso quadro Morar Bem, com a corretora de imóveis Banjamelo. E quarta-feira também é dia de Mari Verdant chegar com aquela santa ajuda, com aquele help de toda semana. A casa é sua que está só começando. Antes de eu chamar o nosso quadro Mari Help da semana, que está todo trançado, vamos de recadinho Verde Flora e Garden Flora, meu diretor? Olha só. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para apresentar as novidades da mesma Sofia. É isso mesmo, Mari Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra variedades, como cestas de café da manhã, cestas de chocolate, orquídeas, plantas, rosas, vasos e muito mais. Isso mesmo, pessoal. Além das promoções e do desconto, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo. Aproveitando 2022, vem aqui para a Verde Flora para deixar o seu escritório, o seu comércio, o seu jardim, o seu rancho e o seu sítio cada vez mais bonito. Isso mesmo. Então está esperando o quê? Vem para a Verde Flora! Agora eu e a Sofia estamos aqui na Garden Flora para também apresentar as novidades, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mari Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra muitas novidades, como cestas de café da manhã, cestas de chocolate, ursinho de peluças, buquês, orquídeas e muito mais. Isso mesmo, pessoal. Além do preço que você só encontra aqui, não é mesmo, Sofia? Isso mesmo. E além dos descontos que você só encontra aqui também. Então está esperando o quê? Vem para a Verde Flora! Tá dado o recado e de bons recados é que a nossa quarta-feira é feita. Então simbora de Mari Help! Roda a vinheta! Mari Help! Hoje o Mari Help está mais especial do que nunca, porque temos entrevistada aqui no nosso estúdio, aqui dentro de casa. Boa tarde, amiga Mari! Boa tarde! Boa tarde para a nossa entrevistada, Isa! Amiga Mari, você é dona deste quadro? Faça as honras com a nossa convidada! Isa, seja bem-vindo à casa sua, ao meu quadro, Mari Help, né? Amiga, obrigada! Eu acho que é o primeiro Mari Help ao vivo, né? Exatamente! Com o entrevistada aqui dentro, você está participando de uma estreia, viu? Nossa, muito bom! Prazer, viu? Só contextualizando a nossa audiência, na semana passada, Mari veio aqui com o conteúdo de tranças, a gente contou a história, né? O lado cultural e trouxemos muitas inspirações. E hoje eu vim à própria inspiração e estou com este lookito. E eu? O look hoje, ninguém olha para a roupa, só olha para o cabelo. Pois é, amiga. Só o cabelo está on. Exato! E hoje a gente veio com a Isa aqui dentro do estúdio, Isa que é profissional das tranças. Como que a gente te apresenta? Você é uma trançadeira, é assim? Não, sou trancista. Trancista! Então me perdoe pelo erro da colocação. Isa que é trancista. Isso. Conta pra gente, Isa, como é que é a profissão? Como é que é o mercado aqui em Translagoas? Ó, está aumentando muito, né? Quando eu comecei em 2017, era um pouco mais baixo, mas agora está virando mais tendências, e a televisão também, novelas, filmes estão aparecendo mais, então as pessoas estão tendo mais procura. Então agora está esse nosso lado, assim, está crescendo cada vez mais, isso é ótimo, né? Com certeza! É a sua única fonte de renda? Minha única fonte de renda. Caraca! E assim, não só pra quem é trancista, não é só o lado da aparência, do penteado, entendeu? A gente vai muito mais além, igual vocês falaram da cultura e tudo mais, então a gente segue toda essa estrutura. É uma bandeira, né? É uma bandeira, com certeza, uma bandeira. Oi, Isa, e você falou que você trabalha com isso desde 2017. O que te levou a trabalhar com as tranças? Então, assim, desde criança minha avó fazia tranças em mim, e ela sempre fazia tranças, ou cachinhos, ou algo assim, e eu cresci, tive outras profissões, só que aí num momento bem difícil da minha vida, eu falei, eu acho que vou tentar. Então foi isso, assim, eu tive muito apoio, tanto do meu sogro, do meu marido, que me incentivaram a fazer as tranças, e daí, da paixão, foi virando uma profissão. Ah, que bacana! O que você fazia antes? Olha, eu já trabalhei administrativo, já trabalhei na Caixa Econômica, fazia estágio, fiz estágio no Magazine Luiza, mas era tudo ADM. Nunca foi totalmente diferente da área que eu tô agora. Completamente. Completamente. Que demais. Oi, Isa, e agora, falando das tranças, né, eu que tô aqui com a boxeadora, eu quero saber... Eu nem sei, inclusive, o que que eu tô, Isa? Como é que chama? O meu tem nome? Então, assim, são, no seu caso, são penteados, mas trançanagô, e ela, a boxeadora, né, mas tem vários outros. Trançanagô. Pois é. A hora de postar no Instagram, não esquece. Trançanagô. Oi, Isa, e essa daqui da anagô, é a anagô que você fala, tem de várias formas, né? Essa que você fez na Tati, fez apenas aqui no início do cabelo, mas tem como fazer no cabelo todo. Tem como fazer no cabelo todo. Ou a lateral, né, como tá usando bastante, tem pessoas que fazem o zigue-zague, que é aquelas fitinhas coloridas, né, pra ir em festas e tudo mais. Então, tem essa diferença. E qual a durabilidade? Então, geralmente as mulheres fazem muito pra ir em festa, ou casamento, ou algo mais social. Apresentar um programa. Apresentar um programa super básico. Então, é igual o que eu tava comentando com vocês, o fato da touca de cetim, entendeu, o jeito que você for lavar, pode lavar. Então, assim, tem clientes que ficam uma semana, tem outras que ficam mais de uma semana, depende muito do cuidado da pessoa. Agora, uma curiosidade, Isa, eu posso ir até o seu estabelecimento, né, até onde você atenta clientes. Eu tenho um casamento, você vai fazer o penteado em mim, pronto, você atende pessoas assim também. Atendo assim também. E pessoas que também tem a vibe, trança, para tudo sempre. Sim, sim, com certeza. Porque, assim, a trança agora, muita gente tá usando também pela transição capilar, muitas mulheres acabam tendo queda capilar, e aí fica aquela falha e decidem colocar. Então, assim, vai muito mais além do que algo estético, algo bonito. É caro pra esse consumidor, pra essa consumidora? Não, não é caro. Não é caro. Assim, é um preço bem acessível, é que vai muito de transista pra transista, regiões e tudo mais. Então, cada região tem o seu valor, né? Então, tem essa certa diferença, mas não é não. Vamos só pedir, rapidamente, pro nosso diretor, que nós temos algumas imagens cedidas de clientes da Isa, né? E é sua filha? É minha filha. A garota propaganda da Isa. E, continuando, com relação às tranças, né? Essa que você fez na Mari, que você fez em mim, elas puxam bem da raiz mesmo, né? Sim. Bem rente a raiz. Isso deixa o couro cabeludo mais dolorido? Ou é muito pessoal? Pode ser que doem algumas mulheres, outras nem... Então, é assim, quando eu tava fazendo em vocês, o que acontece? Dá uma puxada, né? Tanto que tem pessoas também que chamam de trança raiz, quando a gente tá fazendo. Só que, assim, puxa, mas não é aquela dor insuportável. Então, agora, vocês estão tendo aquela dor? Você pode sentir a pressão, porque eu acabei de trançar o cabelo, mas não é aquela dor insuportável. Mas tem pessoas, sim, que tem o couro cabeludo mais sensível. Então, elas vão sentir mais. Uma curiosidade. A gente acabou de mostrar uma foto, a última que apareceu, que é um cabelão. Aquilo ali é tudo dessa mulher? Não. Ou é uma trança aplicada? É assim, a trança... Tem o modo da trança aplicada também, que a trança já vem pronta e a gente faz a aplicação. Mas só que, desse modo aí, ela comprou o jumbo, que é esse cabelo, né? E tem várias cores. Várias cores coloridas e tudo mais. E aí, eu faço a trança com o jumbo junto. Então, a extensão do cabelo dela com o jumbo. Então, aí, você faz o modo que você quiser. É quase que uma roupa, né, amiga? Sim. Vou trocar de roupa pro evento e vou trocar de cabelo. Isso. Com o fato do evento. É bem assim. Oi, Isa. E quais são as cores que mais saem? A Tati, eu tenho certeza que se ela fosse fazer, seria a rosa. A base em pessoa. Isso. É assim, se for no jumbo, elas usam muito o famoso duas cores, né? Ombre hair. Então, sempre o preto com alguma coisa, igual tava nas fotos. Elas colocam o preto com castanho, ou o preto com loiro. Mas tem também o rosa, azul, roxo, igual tinha nas fotos. Então, assim, o que mais sai é essa parte do ombre hair. Começa preto e vai pra uma outra cor. É o que mais sai. Oi, Isa. Dentro dos seus clientes, o que você mais atende? Homens ou mulheres? Os dois. Ou crianças? Os três. Os três. Os três. É o mercado democrático. É, os três. Porque, assim, tanto os homens quanto as mulheres, quanto as crianças também fazem. A criança faz porque ela vê a mãe fazendo, né? E quer fazer também. E a mãe faz também porque gosta ou porque também tá nessa transição. E muitos homens também fazem. Muitos mesmo. O que que homem vai usar? Porque a gente fala trança em homem, a gente já fala, nossa, nem cabe, né? Mas e aí, o que que é trança em homem? Então, ele vai fazer o mesmo processo. Tem tanto as box brides, que é essa da foto. Tinha até uma foto com o rapaz de trança. Tem a trança na goa. Só que aí eles fazem mais desenhada, que tem as tranças mais desenhadas e tudo mais. Então, os homens podem, sim, fazer as tranças. Mas tem toda uma personalidade, né? Tem toda uma personalidade. Já vai fazer, mas tem uns que fazem a primeira vez pra ver como que vai ser e acaba gostando. Então, não tem esse preconceito. Ô, Isa, e deixa eu te falar uma coisa. Dentro das box brides, né? Eu, é do jumbo, seria acho que o jumbo. Quando você tem um cabelo curto, no caso da Tati, e você quer colocar um longo, todo esse material pesa? Tem um peso que você sente, tipo assim, nossa, pesou aqui? Não, é assim, depende a grossura que ela vai querer, a espessura, no caso, o comprimento. Então, tudo isso influencia. Tem pessoas que colocam e falam, não, não senti diferença. Tem aquelas que colocam e sentem diferença. É que nem eu tava falando, das pessoas que tem um couro cabeludo mais sensível, sim ou não. Porque tem pessoas que não colocam somente com jumbo, colocam com linha de seda, tem outras que colocam com crochê, então assim, o crochê ele vai pesar mais do que a linha de seda. Então tem todo, tem, as pessoas colocam com lã. E o crochê tá super em alta. Isso, crochê, lã, linha de seda ou jumbo. Então tem todo, tudo isso influencia. O jeito do material, a grossura que ela vai querer, então tudo isso influencia. Entendi. Isa, adorei conhecer a sua história, adorei conhecer o seu trabalho, adorei receber o seu trabalho. Eu também. Que fique claro que amanhã uma casa sua, eu vou voltar com essa trança. Eu também, no TBT. Assim é bom. Vou permanecer, vou colocar toquinha pra dormir e vou voltar assim amanhã. Isa, obrigada por ter vindo aqui numa casa sua. Aliás, portas abertas pra você sempre que quiser. Amiga, eu vou falar pra Isa, é só deixar o Instagram dela, né? Pro pessoal que tá aí em casa nos assistindo. Eu vou deixar o meu do trabalho, que é o Hannah Underline Brides. Aí lá você consegue entrar em contato comigo e a gente tira todas as suas dúvidas. Qual que é o WhatsApp? 91332769. Pode mandar o WhatsApp, pode mandar direct. Pode, pode agendar. Pode agendar. Super recomendo. Pode falar que vem uma casa sua que vai ter desconto. Pode ter desconto, sim. Isa, beijo pra você, obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinho. Na volta tem Van Jamelo, porque hoje é dia de quadro e morar bem. Fica por aí, viu? Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Estamos de volta com a Casa Sua e quarta-feira é dia de Van Jamelo no nosso quadro Morar Bem e hoje o nosso quadro vai explicar para você aí de casa o que é exoneração do fiador sobre o contrato de locação. Quer entender direitinho? Você que mora de aluguel, tem um estabelecimento alugado? Fica atento, acompanha. Prontinho, essa vinheta é bonita demais da conta. Boa tarde, Vanja. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje você toda amarela, feliz, floral. Está na paleta da sua vinheta. Vanja, vamos falar sobre... Deixa eu até colar porque o termo é difícil de se pronunciar, né? Essa combinação aqui de palavras. Exoneração do fiador sobre o contrato de locação. Eita termão, eita palavrão, hein? Mas vamos lá, vamos puxar essa prosa questionando o seguinte, o fiador pode então se exonerar da fiança que prestou aí num contrato de locação, Vanja? Pode. Devido a várias situações que acontecem, devido a várias situações que acontecem, às vezes o fiador já não pode mais exercer essa função dentro de um contrato. Na lei do inquilinato, isso pode ocorrer no término do contrato, porque tem alguns contratos que ficam perpétuos. Sabe aquele contrato que o fiador, com o locador, com o locatário já estão tudo bem, como se pode dizer, sem problemas. Não tem problemas nenhum com relação ao pagamento, nada. Então, automaticamente, esse contrato, ele é renovado. Só que o fiador, ele pode fazer uma escolha no final do contrato. Como que ele faz isso? Ele tem que apresentar uma carta que ele não tem intenção de continuar esse contrato. Por isso que a gente fala de exoneração, porque é uma escolha do fiador fazer isso. Como que pode ser feito isso? Vamos supor um modelo, um exemplo. O contrato começou dia 1º de 1º de 2020 e teria que acabar dia 31 de dezembro de 2021, tá? Porque é um ano de contrato, 12 meses. A partir do dia 1º de janeiro de 2022, ele já pode entrar com a carta que ele não quer mais ficar nesse contrato. Mas ele tem que esperar encerrar a vigência do contrato. Tem. Pode ser feito antes? Pode, ele pode. Porque a gente precisa de um prazo de 120 dias. Só que a lei, né? Que a gente tem que seguir essa lei do inquilinato por uma questão de organização, ela só começa a contar no final do contrato. Dentro desse período, o fiador, ele tem coparticipação de tudo que acontece lá dentro. E aí, não adianta. Ele pode até entregar a carta dentro do período dos 12 meses. Mas só vai começar a contar os 120 dias após o término. Por que que acontece? Muitas imobiliárias já deixam o contrato com o automático já. E aí, já renova o automático. Quando o fiador toma a ciência, ele já tá de novo dentro de um contrato novamente. E, às vezes, pra ele não é interessante. Com essa situação que nós vivemos em 2020 pra cá, muitos contratos acabaram tendo que entrar num acordo. Sim, até era uma questão que eu queria colocar pra você, né? Porque de 2020 pra cá, em virtude da pandemia, nós tivemos muitas altas nas inflações, muitos desempregos. E isso, certamente, foi impactado, né? No setor imobiliário, em revisões contratuais, em inadimplências. Como é que ficou? Então, com essa questão toda de 2020 pra cá, foi criada até uma lei pra acomodar essa situação. Porque, como que acontecia? Muita gente entrou num desespero, no pânico. Porque muitos setores tiveram que ficar recolhido, né? Por causa da questão de não poder ter contato. Muitos comércios ficaram com as suas empresas fechadas, devido ao lockdown, os decretos e tal. Então, houve um desespero. Porque eu não tendo renda, como que eu assumo um contrato de compromisso de pagamento mensal? E os fiadores ficaram presos a uma condição junto ao locatário. E a IGPM, houve um acumulativo muito grande, que é o índice que rege todos os contratos. A maioria dos contratos é pela IGPM. Então, como que teve que ter um ajuste, onde teve que ter o diálogo? Não teve jeito de escapar da questão da obrigação. Então, assim, contratos que estavam com problema, tiveram aquele período dos 60 dias, que deu aquela folga. Muita gente aderiu a isso, né? Ficou 60 dias sem pagar, até ter uma organização financeira novamente, até a sua empresa retomar, até ter toda aquela volta para a parte financeira, tanto pessoal como empresarial. E aí, esses 60 dias foi discutido no final da locação. Então, houve um parcelamento, houve um ajuste de mercado no tema, assim, do diálogo. Porque foi difícil, não só para o fiador, mas foi difícil para o locador, que é o dono do imóvel, de ficar sem a renda. Para o locatário, que estava ficando sem renda, porque estava ficando desempregado. E o fiador no meio desse contexto todo. Desse fogo cruzado. Com medo também de perder a garantia, porque muitos fiador colocam bem. E aí, então, assim, não tem como puxar para um, puxar para outro. Não dá para fazer o cabo de guerra para lado nenhum. Então... E desde então, como é que tem sido? Então, desde... Essas discussões, essas resoluções. Então, vamos lá. A partir da IGPM, que houve um acúmulo muito grande no período dos 12 meses, porque você passa o contrato, aí vem o reajuste, que é o acumulado da IGPM. Muitos donos de imóvel não aumentaram o aluguel, manteve. Muitos fiadores não puderam dar mais garantia, porque os seus bens estavam comprometidos por uma deficiência financeira. Então, hoje tem a tal... Hoje, muita gente usa o seguro fiança, que também é uma troca de garantia. O seguro fiança funciona com uma compra com uma empresa que vende seguro. Ela condiciona um pagamento que você faz para ela mensal, ela te dá a garantia em cima de um contrato. E aqueles fiadores que aceitaram ficar dentro desse contexto, houve todo um ajuste entre ele e quem ele estava ajudando. Por que tem que ter isso? Senão, o mercado não anda. Senão, fica todo mundo impactado na mesma situação. E aí, teve esse... Foi até bom, né? Porque, muitas vezes, fiador com proprietário, com locador, ninguém conversava mais. Essa aproximação do mercado em relação a todos os problemas que nós estamos enfrentando durante todos esses dois anos, né? Já estamos fazendo os dois anos aí, está perto. teve que ter todo um ajuste, uma comunicação. Na prática, Vanja, você, entre seus clientes, locadores, locatários, você tem observado aqui em Três Lagoas tanto o locador quanto o locatário aberto para facilitar, para resolver, para dar prazo? Muito! Eu acho até... Eu fico até... Toda vez que eu vou lidar com isso, porque a gente tem que esquecer um pouco quem nós somos na posição e ver que são pessoas que têm problemas, que têm uma vida... Tem a vida para ser organizada novamente, né? E tirando também que muitas pessoas perderam pessoas, né? Na família, né? Então, é todo um contexto que se a gente não tiver muito humanizado, assim, muito... Trazer para dentro do escritório, acomodar a situação, não vai fluir, não vai dar certo. Então, assim, lá no escritório eu adotei uma posição muito, assim, de ouvir o problema de cada um e tentar somar isso para ter todo mundo, assim, lá na frente uma questão resolvida e todo mundo ficar feliz. E a outra coisa que eu acho interessante a gente pontuar, que não adianta ter a força de querer ou tirar o inquilino lá de dentro, não, porque a casa vai ficar desocupada. Exatamente. Você vai perder uma renda porque você, às vezes, não quis conversar, não quis fazer um ajuste de aluguel, um ajuste de valor. Então, eu sempre estou aberta a isso com meus clientes, eu sempre trago isso para conversar até todo mundo junto. Sim. Eu acho que, hoje em dia, essa aproximação nossa, nós vamos ter que cada vez mais ter, senão o mercado não vai fluir. Exatamente. Ô, Vanja, agora me tira uma última dúvida, né? Você explicou que esse fiador, ao final do contrato, ele pode fazer a carta e pedir a exoneração de ser o fiador daquele imóvel. Certo. Feito isso, de quem passa a ser, então, a responsabilidade? Tá. Aí, na hora que ele apresenta essa carta, ele ainda tem 120 dias que ele fica ainda co-participador de toda a situação ainda locatícia. depois que acaba o centro, ele tem nesse período, o locador, né, que é o proprietário, junto com a imobiliária, o que seja, vai ter que pedir para ele 30 dias para ele manifestar como que ele vai continuar o contrato e que garantia que ele vai colocar no contrato. Então, a gente tem que, também, respeitar os 30 dias, que é a condição, como que ele vai fazer? Ele vai pôr um fiador que vai trazer um novo bem, ou ele vai procurar um seguro fiança, ou ele vai partir para uma calção. Eu acho legal que tudo tem a solução. Pois é, tudo é uma contrapartida, né? Tudo tem uma solução. Então, assim, não pode você achar que não vai encontrar uma solução porque a gente vai encontrar. Tá? Certo. Banja, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Olha, um assunto pertinente que rende. Eu tenho certeza que muitos treslagoenses vão se identificar nessa entrevista, né, que passaram por alguns perrengues como esse, nesses últimos anos aí de pandemia, mas é o que você falou, vale o bom senso, vale o diálogo, e a gente vai encontrar uma solução, vamos encontrar aí um jeito de resolver. E, graças a Deus, vai seguir como tem que seguir, todo mundo vai ficar feliz, que eu acho que é o que importa, né? Exatamente. E para fazer essa ponte, você, né? Figura tão importante. Firme e forte, esperando qualquer dúvida, pode ligar, pode mandar mensagem, até por vocês mesmo, me comunicando. Eu estou à disposição para tirar até dúvidas. Eu gostaria, inclusive, que você repassasse para o pessoal de casa os seus contatos. Tá. Eu tenho o meu Instagram, vanjamelo, com dois L's, arroba, né, arroba vanjamelo, com dois L's. Meu celular é o 679-9909-2056 e o do escritório é 2104-3571. Maravilha. Vanja, obrigada. Te espero aqui quarta-feira que vem com mais conteúdo para o pessoal de casa. O conteúdo da semana que vem eu já tenho ele. Diga. É sobre a questão do morar dentro de um condomínio ou numa casa fora de condomínio. Olha, que eu sempre tive essa dúvida. Então tá bom. Vai ser desclarecido. Muito que bem. Quem sabe eu tomo a melhor decisão da minha vida semana que vem. Eu te ajudo. Te espero aqui, Vanja. Tá bom. Um beijo para você e até lá. Obrigada. Bom, então tá aí. Vanja Mello no nosso quadro Morar Bem. Você viu que semana que vem já tem até spoiler, né? Vai morar em casa de bairro ou em casa de condomínio fechado. Quarta-feira que vem a gente responde para você, viu? A casa sua vai ficando por aqui. Você não desgruda da TVC porque na sequência tem pulseira de prata. Beijo e até amanhã. Tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora Floricultura e Paisagismo Transforme sua casa em um lugar